Hummm Num dia triste de chuva Foi minha irmã Que me chamou para ver Era um caminhão Era um caminhão Carregado de botão de rosas Eu fiquei maluca Por flor tem loucura Eu fiquei maluca Saí Quando voltei molhada Com mais de dúzia de botão Botei botão Na sala, na mesa Na TV, no sofá Na cama, no quarto, no chão Na penteadeira Na cozinha, na geladeira Na varanda, na janela Era grande o barulho da chuva Da chuva Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Saí Quando voltei molhada Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Com mais de dúzia de botão Botei botão Botei botão Na sala, na mesa Na TV, no sofá Na cama, no quarto, no chão Na penteadeira Na cozinha Na cozinha, na geladeira Na varanda, na janela Ela era grande O barulho da chuva Da chuva Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Da chuva Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Com mais de dúzia de botão Botei botão Na sala, na mesa Na TV, no sofá Na cama Na cama No quarto No chão Na penteadeira Na cozinha Na geladeira Na varanda Na janela Era grande O barulho da chuva Da chuva Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Eu fiquei maluca Eu fiquei Eu fiquei maluca